Na Bahia De São Paulo Vem um moço Com fama de domador O corpo dele Tremeu quando a mula Vistou Mineirinho amontou Mesmo profissão de domador Quando pôs o pé no estribo A mula saiu saltando Uma moça na janela Entrou pra dentro chorando O peão falou pra ela Menina e sobretanto Oi, 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 oi Pisa no chão de macio Caminha qualquer toada Foi passando em Durama, o banico acompanhou Se a mula for de negócio, sem mil cruzeiro ofertou Cento e cinquenta, há muito tempo, sumar neves emjeitou Oi, lari, oi, larai Eu sei que o meu prato é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário, eu terei que te esquecer As vezes querendo, a gente deixa de querer As vezes amando, a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor, a gente acaba por odiar As vezes querendo, a gente deixa de querer As vezes amando, a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor, a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado, a gente acaba por odiar Deixa de lado, a gente deixa de querer As vezes quando encontra um amor, a gente acaba por odiar As vezes querendo, a gente deixa de querer As vezes quando encontra um amor, a gente acaba por odiar As vezes querendo, a gente deixa de querer As vezes quando encontra um amor, a gente acaba por odiar As vezes querendo, a gente acaba por odiar Amor sincero, aquela que me faz sofrer, é o amor que eu tanto quero. Me dei todo o meu carinho, e recebi só em gratidão. É isso que a gente ganha, quando entrega o coração. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo o amor pra mim. Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo o amor pra mim. Amor sincero, aquela que me faz sofrer, é o amor que eu tanto quero. Me dei todo o meu carinho, e recebi só em gratidão. É isso que a gente ganha, quando entrega o coração. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo o amor pra mim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Eu peço a Deus que ela entenda, e traga de volta todo o amor pra mim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. Amor, como amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim. A sua recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite adormeço Chorando sozinho Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais juramentos Fizeram em vão Somente as tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos Agora sua recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite adormeço Chorando sozinho Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Nos seus braços Meus problemas Meus problemas esqueci Olha Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou virar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não deixe em nada triste Pois quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Música Quanto tempo ainda falta Pra me perdoar Solidão é muito triste Vem me abraçar Já tentei fazer de tudo Pra te esquecer Sinto sua presença Sinto falta de você Quantas vezes eu sozinho Quis me enganar Já tentei sair pra barra Já vi que não dá Toda vez que estou quieto Estou pensando em você Eu já fiz de tudo Mas não pude te esquecer De que adianta fabricar uma falsa risada Mentir pro meu melhor amigo Que eu não sinto nada Sozinho no meu quarto Eu vejo que não superei Não adianta eu te mentir Confesso que eu já chorei Vem me virar Dessa amargura Vem me beijar Com sua doçura Eu já marquei Todo pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado Vem me virar Dessa amargura Vem me beijar Com sua doçura Eu já paguei Todo pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado De que adianta fabricar uma falsa risada Mentir pro meu melhor amigo Porque eu não sinto nada Sozinho no meu quarto Eu vejo que não superei Não adianta eu te mentir Confesso que eu já chorei Vem me virar Dessa amargura Vem me beijar Com sua doçura Com sua doçura Com sua doçura Eu já marquei Eu já marquei Todo pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado Porta E fechou pra assistir Dentro deste meu quarto Nosso amor nasceu Porta Porta E fechou tantas vezes depois Assistindo este amor Tão bonito crescer Porta 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 E fechou pra ver Tuas vidas se unirem Com tanta emoção Porta 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 E fechou pra esconder Dos olhos do mundo Este amor Tão bonito e tão fundo A vida e a morte No meu coração Porta 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 Porque foi abrir Quando uma tristeza Rondava lá fora Porta Porta Porque foi abrir e deixar Minha felicidade Pra sempre ir embora Porta Porque deixou acontecer o que aconteceu Porta Que me lembra de tudo E arrepia meu corpo Meu coração por fora está morto Mas por dentro ainda esse amor não morreu A esposa do boiadeiro Quando foi abandonada Cortou na casa dos pais Com a cabeça raspada O pai dela virou e disse Tudo isso não é nada Comprou uma peruca loira Daquela bem andulada Colocou na cabeça da filha Ela ficou entusiasmada A caboca era morena Mas tinha a face manchada Dois títulos de beleza Sua pele foi tratada Sumindo as manchas do rosto Usando boa espumada E a morena transformou Ser numa loira cobiçada Todo mundo admirava Aquela loira perfumada Foi depois de um ano e meio Lá nas peças dos andradas O boiadeiro chegou e disse Garota você me agrada Se quiser casar comigo Ela deu uma risada Não posso casar contigo A razão que eu sou casada Que mostrou a sua aliança Iniciais dele gravada Ela tirou a peruca E falou dando risada Eu já sou a sua esposa Que fiquei abandonada Coração do boiadeiro Recebeu uma pancada Perdiu perdão Perdiu perdão de joelho Sua jura foi quebrada Foi aderrou novamente E voltou com a mulher amada Ela já chega bem cedo Me tira do sono Faz um chameço e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso Sou de quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa outra noite Paixão e tertura Dois corpos rolando na cama Costosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa outra noite Paixão e tertura Dois corpos rolando na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei O que é que pode ser tão bom assim Não piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E assim ela entrou de uma vez O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Pouco acendendo Barbosa A religião não conhecia Na região de Limoeiro Sua fama se expandia A sua grande fortuna Pouco a pouco ele perdia Jogava em brigas de galo Corridas de cavalo Os milhões que possuía Vendeu até a fazenda Pra garantir as despesas A sua sorte Matrasca só lhe deu muita tristeza Numa miséria profunda E o fim da sua grandeza Deste jeito eu me acabo em Pego a alma pro diabo Se eu sair desta pobreza No lindo cavalo preto Pego o homem apareceu O homem apareceu E o fim da sua grandeza E o fim da sua grandeza E o fim da sua grandeza Rezava o texto que as luzes se apagou Deu uma grande explosão Lhe só ficou caixão e o corpo alguém carregou O Barbosa já sabia, deixou uma carta escrita Confessando pra esposa a sua triste desdita Foi o diabo quem me deu essa riqueza maldita Minha sim eu cumprirei porque jamais escutei suas palavras bendita Não dá pra esquecer as marcas de um grande amor Se ele ainda bate forte diz que não passou É como uma tatuagem que no peito queima e só faz lembrar Encontra a vontade a gente tem nem apagar Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Não vou separar teu corpo do meu coração Por isso meto o pé na porta, trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela pro amor entrar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Não dá pra esquecer o beijo De uma paixão De uma paixão Não vou separar teu corpo do meu coração Por isso meto o pé na porta, trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela pro amor entrar Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Foi assim Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Ele aconteceu Foi assim Foi assim Estou morando novamente no sertão Muito feliz no lugar que eu fui criado Fiz o meu rancho do jeito que eu acho bom Graças a Deus estou vivendo sossegado Voltar pra roça sempre foi o meu desejo Eu me cansei Eu me cansei do corre-corre da cidade Tá no meu sangue Sou filho de sertanejo E aqui no rancho Tenho fartura vontade As quatro e meia Todo dia Tô de pé Tisando o fogo Pra cozinhar meu feijão Tem grovidade Tem grovidade de manhã no meu café Fruta fresquinha, rapadura e requeijão A minha horta ninguém joga em ceticida Somente água e esterco pra adubar O alimento natural me dá mais vida Não tem veneno Não preciso preocupar Lá do paiol Vejo meu gado leiteiro Remoendo na porteira do curral Dá gosto ver a porcada no chiqueiro E as galinhas no meio do mandiocal Quem não conhece vai lá em casa visitar E ver a vica d'água dentro da cozinha E o monjolo persistente sem parar Socando arroz ou milho pra fazer farinha Lá na estância não tem luxo nem riqueza É um paraíso que reina paz e alegria Tô respirando o ar puro da natureza E é assim que levo meu dia a dia Eu morei numa fazenda que não esqueço jamais Bem pertinho da divisa São Paulo e Minas Gerais Um lugar abençoado de belezas naturais Ali eu tinha fartura, muito gado e cafeçais Porco gordo no chiqueiro, galinhada no terreiro E vida boa demais Era só felicidade com tudo que Deus me deu Pra me dar uma lição certo que aconteceu No terreiro do meu rancho um predador apareceu Atacando sem piedade pra roubar o que era meu Tentei espantar o bicho Parece que por capricho fingiu que não entendeu Predador era uma loba parida recentemente Eu e ela cara a cara enfrentando frente a frente Um animal caçador não desiste facilmente Só depois de algum tempo foi saindo lentamente Bem na beira do caminho pegou logo um franguinho E deixou o ambiente Desapareceu na mata Fiquei pensando sozinho Nas mais belas criaturas que precisam de carinho Olhei pro ar Olhei pro ar tudo morro no sítio do meu vizinho Vi a luba imponente exibindo os filhotinhos Ela veio me mostrar que caçou só pra matar A fome dos filhotinhos Não quero ser predador como os predadores são Predador é por instinto o homem por ambição Precisamos dar um jeito, tomar uma decisão O que será do futuro com tanta destruição Extinção agora é fato Não terá bicho no mato Pra futura geração Cansado de tanto esperar a felicidade Saí à sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Não tenho esperança de nada Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de tudo Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada pra levar comigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho No colo da noite adormeço chorando sozinho No colo da noite adormeço chorando sozinho Não tenho esperança de nada pra levar comigo Não, não vai embora por favor fique comigo Te amo tanto não mereço esse castigo Preciso tanto de você meu grande amor Olha, dependendo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que eu tomo os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem voar Sou passarinho sem tempinho pra avançar Esses seus olhos me agam de emoção Olha, eu sou agora que revela esse segredo Outras mulheres não me servem eu sou do medo Porque você é abraçada solitão Olha, eu sem você sou como a noite sem voar Sou passarinho sem passar Sou passarinho sem terminho pra avançar A solidão A solidão E aí A solidão A solidão A solidão A solidão A solidão Se inscreva no canal. 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 Você não quer... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque ainda... Vale a pena... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Todos... E... 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 Gosto da Maria Rita, uma morena bonita Com seu vestido de chita, deixa ela cantadora É a flor do meu jardim, eu vivo feliz assim Ela quem cuida de mim, é a minha protetora Veja a viola que fiz, pra defender a raiz Na cultura do país, é minha metralhadora Eu defendo os labradores, na roça são moradores Merecem palmas e flores, nossa gente da lavoura Música 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 Música